Então, a primeira vez que eu fiz o meu logotipo, a minha marca em si, foi com uma agência grande onde a gente percebe que é muito comercial. E quando eu mudei de consultório e vi que não tinha mais a cara do meu logo, eu chamei a Ivana, onde ela foi lá no consultório, conversou comigo e teve uma sensibilidade de tudo, até mesmo em relação às cores que eu usava lá no consultório, o que eu queria passar para os meus pacientes, para os meus clientes. Então, o que eu quero sempre passar para os meus pacientes e eu quero ter como parceiros das pessoas que estão comigo, seja na criação de uma marca, na criação de uma pasta, essa sensibilidade, esse sentimento que a gente não vê em empresas grandes. Então, realmente é algo artesanal, algo do coração, feito com a alma, feito com sentimento, com carinho e que isso faz toda a diferença. Então, cada vez mais a gente percebe que o ser humano precisa disso, desse afeto, desse carinho. E a gente tem que transmitir através da nossa marca, algo que se o paciente pegar o nosso cartão, se o paciente pegar a nossa pasta, ele vai conseguir interpretar o quanto tem amor envolvido em tudo isso. Mas, muita gratidão a Ivana, sempre, né? E que cada vez mais tenhamos muito sucesso, muita sabedoria, para a gente conseguir tudo o que almejamos e sonhamos. Gratidão, Ivana!